Fala, galera! Programática! A Bela já saiu. A Bela já saiu correndo. Tudo bem com vocês? Tudo bem, amiga. E com você? Amiga, eu tô bem. Que bom, amigo. Ai, amiga, que legal saber que você tá bem. Você, amiga. Eu tô ótima. E vocês, amiga? Você tá bem, amiga? Eu tô bem, amiga. Ai, que bom. Ai, começamos com a astral lá em cima. A gente acabou de passar por um programa com o convidado, né? Sim. Que já vai bater um milhão, né? Sim. Já deu quanto tá? Já bateu? Tá com quase 900 mil agora, nesse momento. Então agora as expectativas estão... Galera, o Bruno levanta... Brino, desculpa. O Brino levanta a carreira, Ju. Levanta o caixão. A gente tava, ó, indo pra cima, mas o Brino, ó... Colocou o nóis pra o quê? Pra subir. Pra subir. Ele tem que aparecer só uma fotinho dele aqui. A gente vai colocar uma fotinha do Brino pra aproveitar o hype dele. Quando ele falou, pá, a gente tira. Pronto. A gente só não consegue passar café com Deus nunca, né? Nossa, não. Café com Deus é... E é um desrespeito também passar. Sim. É um desrespeito. É pecado. Inclusive, teve um dia que no chart... Porque a gente fica de olho no chart, né? É claro mesmo. A gente fica. No chart tava lá, é... Café com Deus, o primeiro. Aí o segundo, programa. E em terceiro, os episódios, tudo da eleição do Donald Trump. Ou seja... Maiores que o Donald Trump. Avisa, né? Caralho. Não é muito difícil, mas... Eu acho que se a gente tivesse divulgado, é... Voto pra Kamala, eu acho que ela tinha errado. Eu também acho. Ninguém quer saber de política, ninguém quer saber de reflexão. A gente quer gozar. Programa. Programa. A gente quer gozar. Esse é o Lula falando. Ixi, amiga, não ficou bom, não. Não, foi. Eu consegui imitar o Bolsonaro. Vai, imita aí. Tenta tu voto primeiro. Não, eu não sei imitar, não. Eu vou imitar ele agora. Ui, a facada. Ô, gente. Não, não, amiga. Não, tá igona. Mona, você é igona? Mano, a igona é só... Enfim, vamos lá, gente. Agora, vamos trazer um pouco do último episódio do Brino. O que vocês acharam, assim, sinceramente? Ruim. Amiga, não fala assim, ele vai ver. Tô brincando. Ah, eu achei bom. Eu achei que combinou. Eu achei que ficou alto astral. Eu achei que ele ficou muito bebinho, né? Foi tudo, né? Ele ficou, né? Ele dirigiu, alguém sabe? Não, dirigiu, não. Foi a produção. Ah, não deixou, não. Tá doido, um menino? Ele falou, eu vou dirigir. Eu vou dirigir. Já teve uma experiência quase morte, febre amarela. Ele não pode passar perigo de novo, gente. Inclusive, gente, a gente tava pensando aqui, né? Porque, tipo assim, o Brino, ele combina muito com a gente. Até porque ele já teve uma história com o Kaique. Que isso? De amor. Que nojo, bicho safada. Me lebeu. Aí, eu queria saber de vocês, ou de vocês também, o que vocês acham do próximo convidado? Quem que seria? Quem que seriam pessoas que combinariam com a gente, que poderiam participar? A Rana Montana. Que isso? Falou Rana Montana? Foi. Eu acho, tá? Acho que ela viria. Será que a gente consegue? Eu vou mandar um DM? Faz tempo que eu vejo ela. Ela tá sumida, né? É, eu acho que ela trocou de carreira. Ela tá agora com outros projetos. Pó? Carreira. Grama? De pó. Priscila Evelyn. Priscila Evelyn. Vocês acham que ela viria? Eu acho que a gente ia querer ela, mas ela não ia querer a gente. Ela ia dar um apavor na gente. Comenta aqui embaixo se você participaria. Eu acho que seria super legal. Acho que... Ela comentando. Não. Não. Mas a gente sabe que a Diva não se mistura muito, né? E será que... Com o subs, né? Ela não se mistura. Ela não se misturou com o subs. Mas tá tudo bem também. A gente continua amando. Eu adoro ela. A gente também não se mistura com o subs, né? Só com o Subway Surf. Vai chegar. Vai chegar. Gente, mas... Quem mais? Acho que o Ted... Duvido que o Ted viria. Se o Ted saia de casa... Gente, se o Ted vir... Nossa. A gente iria ter o Ted. Ele sai só pagando, gente. A gente não tem esse rebrand. Se alguma marca quiser patrocinar pra trazer o Ted, seria interessante. Exactly. Mas a gente... Eu sou fã do Ted desde criança. Eu sou primeiro do que você. Mentira. Sou assim. Eu acompanho ele há muito tempo. Duvido, amor. Eu acompanho mais do que você. Duvido. Tu começou a acompanhar ele quando? Você acompanhava a Kefra primeiro, enquanto eu acompanhava o Ted. Então fala um assunto que ele não gosta. Taçã. Maçã. Tomate, bicha. Ta maçã. Nem sabia disso. Ai, que pose. Vamos lá, gente. Quem conhece melhor o Ted, vai. Um, dois, três e já. Qual o nome completo dele? Lucas Oliotti da Silva. Não sei. É Lucas Oliotti. É Oliveira. Oliveira? É meu. Inventei isso agora. Oliveira é meu. Tem que levantar a mão. Tem que levantar primeiro. E também que vocês quando casarem, né? Quantos anos ele tem? 27. Tem que levantar a mão. 28. Eu não sei. Eu também não sei. Mas eu acho que é 28. E onde ele é? Ribeiro Preto. Ficou o cachorro dele. Pompô da Lumerânia. Pompô da Lumerânia. Pompô da Lumerânia. Ele tem dois cachorros, tá? É o Pompô e o da Lumerânia. Qual é o nome dos cachorros dele? Pompô e da Lumerânia. O Johnny. E o outro novo, eu não sei. Pô, Zê. Pô, Zê. É porque depois que eu comecei com o programa, eu simplesmente não faço mais nada da minha vida. Eu fico só aqui. Pior que eu também. Presa. É? É. Tu fudeu quantas vezes hoje? Não era pra ser sério? Gente, eu... É, três. E vocês? Três e meio. Três e meio, é. Três e meio. E vocês? Nenhuma. Nenhuma. Gente, é porque quando a gente tá namorandinho... Ah, ele fudeu pela gente. Fudeu pela gente. É porque quando a gente tá namorandinho, a gente tem mais momentos, assim, íntimos, né? Uéi. Uéi. Eu não amo eu, eu não amo eu. Mas a proposta hoje é a gente falar de assuntos sérios, né, menina? Nossa! Estamos aqui há seis minutos super bem. Porque a gente tá sem conteúdo, aí a gente tem que falar de algum assunto. Eu acho que os últimos dois programas foram muito polêmicos, né? Rendeu vários cancelamentos no Twitter, várias coisas. Gente, esse povo não tem o que fazer, né? Desculpa, gente. Você vai dar o fecho, amigo? Dá o fecho, amigo. Arrasa. Tem gente que fica se projetando nos outros e acha que os outros têm que seguir as regras que eles criam. Mas, gente, é... E o português e a concordância? Vamos acertar? Não, porque... Não, ó. Gente, se toque, né? Eu acho, gente. Agora, Sofia, dá o seu fecho. Gente, eu vou falar sério agora. Posso falar sério? Pode. Eu me senti extremamente mal. Eu me senti extremamente respeitada no Twitter. Tu vai falar sério mesmo? Fala sério mesmo, amiga. Vou falar. Vocês precisam ouvir, tá? E quer falar... Precisa ouvir. Quem quer falar... Recebe ouvir. Recebe ouvir. Me senti extremamente desrespeitada no Twitter, sabe? Muitas pessoas me invalidando. Pessoas que nem me conhecem. Não sabem o que... Não sabe da história dela. Não sabe da minha história. Não sabe do meu corre. Gente querendo falar o que nem sabe. Falar o que nem sabe. São suposições de vocês que vocês colocam na cabeça de vocês. Eu não consigo, gente. Tem gente que não conhece e quer falar o que nem sabe. Não, e outra. Gente, para de xingar ela aqui nos comentários. Porque vocês nem conhecem ela. Vocês não sabem de onde ela é. E também não sabe... Mas agora é sério, gente. Para. Por favor. Sério. Eu me senti... Eu senti como se eu não tivesse mais escolhas na minha vida. Mas é que o pessoal gosta de pré-grado. De tocar na ferida, né? Mas a gente não sabe nem falar. Só para começar. Mas, galera. Se algum dia eu estiver... Não vou falar isso. Estiver o quê? Não, se eu estiver... Se algum dia eu me matar, eu vou mandar uma fita para cada um. Oi, a culpa vai ser de vocês. Não, gente. A minha vida pessoal, entendeu? Eu exponho. Me abro aqui para vocês. Não, e eu vejo só. O pessoal que fica criticando é só o pessoal do Twitter. Que critica a vida pessoal dos outros. Por quê? Porque o pessoal do Twitter não tem vida pessoal. Alguns. Tem uma galera legal lá. Bate para o outro. Eu sou uma pessoa... Eu estou me embananando aqui. Graças a Deus. Eu sou uma pessoa. Eu sou um ser humano. Aham. Que eu sei as escolhas que eu faço. Entendeu? E aí? Mesmo que sejam ruins. Mesmo que sejam ruins, gente. Faz bastante processos da vida. Oi, Twitter. Oi. They don't love you like I love you. Oi. Continua revolu. Não, eu só queria falar que a gente tem muito acesso à terapia. A gente faz muita terapia. A gente sabe, né? Ei, mas quem não tem dinheiro para pagar a terapia? É, você não pensa nos outros, né, Sofia? Eu só penso em si mesmo. Mas a gente tem a sessão extra de terapia. É tudo. Porque às vezes... Mas vocês já fizeram sessão extra por causa disso? De comentários na internet? Não, mas já fiz por causa de pessoas. É, eu também. Do Twitter. Ah! Entendi. Semana passada eu fiz quatro vezes. Três ou quatro. Por conta de uma pessoa específica. Tá vendo o que as pessoas falam? Como é tóxico. E o foda que resolve. O problema é que para a gente resolver precisa de dinheiro, né? Para pagar a sessão extra. Sim. Mas de fato resolve. E ainda bem que temos esse privilégio, né? Exato. É um dos privilégios que a gente mais usa. Terapia. Usufrui, né? A gente usufrui, né? Ah. Menos a Duda. Quem diria, né? Exato. Quem diria, gente? Os papéis se inverteram quatro vezes para a semana terapia e a Duda zero. Os papéis se inverteram. A Duda tá só fudendo. Sim. É. Nós queremos gozar. A gente queremos gozar. Não, mas eu sou uma pessoa que não estou, por exemplo, eu não estou acostumado a sentir sentimentos. Principalmente numa relação recíproca. Entendi. Amorosos? É. E é o que tá acontecendo. Eu estou numa relação recíproca. Tô me abrindo aqui pra vocês. Só que fazia muito tempo que eu não participava disso. E eu fiquei tipo, meu Deus, como é que funciona isso? Meu Deus. E aí eu fiquei uma semana inteira com ansiedade. Eu ficava... Lembra que eu até mandei mensagem no grupo falando, gente, por favor, vou precisar da ajuda de vocês, porque assim, no final de tudo, pelo menos se tudo der errado, eu vou ter essas lindas criaturas aqui. E, gente, é isso. Eu falei uma coisa fofa, agora eu não sei como termina. Agora xinga a gente. Puta vagabunda, interesseira. Vamos, 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 vamos. Se eu trabalhando no meu trabalho. Mas é isso. E aí eu comecei a fazer sessão extra pra entender o que eu tava sentindo. O que eu tava sentindo é gostando da pessoa. Juro, ele se apaixonando e ficando completamente apavorado. É porque, gente, eu era da putaria, né? Sim. É um pouco ainda, velho. Ainda sou um pouco. Como é que vai amar no século da putaria, né, gente? Exatamente. É muito difícil, amiga. Todo mundo querendo comer a gente, o que a gente faz? Não sabe o que fazer, velho. Eu vou ter que dar. Eu vou ter que dar. É muito difícil pra gente acordar. E tem um trilhão de pessoas querendo dar pra gente, querendo comer a gente. O que a gente faz, gente? Como é que a gente resolve isso? Às vezes vocês têm um negócio de... Tenho. De, às vezes, só flertar por flertar. Não, não. Eu flerto com um intuito. Um intuito mesmo de pegar a pessoa. É, eu flerto mal, mas eu flerto. Tá certo, pelo menos. É, porque tu flerta no rodo, né? Assim, no rodo. Gente, é que eu fico assim, ó. Assim que você flerte? É, amiga, olha aqui, ó. Ai, apaixonei. Eu gosto de flertar, não sei. Eu sou assim, gente. Gente, me deixa. Poxa, eu tô lá sempre jogando. Desculpa, desculpa. Como que a Duda flerta? Que eu não sei. Cara, eu não sei como a Duda flerta. Como é que você flerta, amiga? Vai. Eu não flerto, gente. As pessoas têm que flertar. Amiga, eu sou um homem, vamos fingir que a gente tá na balada. Não, mas é muito difícil eu flertar com alguém, tipo, chegar. Mas eu... Ah, nem bêbada. Canta uma música, vai. Teve aquela mana lá na... No dia em que... Sim. Que eu achei ela muito bonita, desde que eu vi ela. Só que eu não sabia se ela gostava de mulher e tal. Aí, tipo assim, é só... Vai na dança aqui, ó. Não encosta. Não encosta, mas só na dança. Só vai na dança. Só vai na dança. E não sei o quê, e vai conversar. Eu acho que ela não lembra, mas ela bêbada, ela... Eu acho que a Duda é muito simpática, gentil e educada. Aí todo mundo sempre acha que ela tá flertando. É, e aí você consegue sempre ficar com quem você quer. Porque as pessoas também querem ficar com você. Então aprendo. E você, amiga? Como é que você flerta? Eu fico assim, ó. Não, eu geralmente, tipo assim, ou quando eu tô bêbada. Aí eu vou ligar o ar, tá? Aí liga. Aí tá quente mesmo, né? Quando eu tô bêbada, eu... Ai, não sei o que eu faço. Eu acho que ou eu só chego meio que perto da pessoa, muito perto assim. Ou eu... Ó, eu flerto com o olhar, eu acho. Porque eu não sei falar muito. Você não sabe falar? Não, eu fico... Vai, vamos lá. Eu sou um homem hétero na balada. Duda, faz uma música. Canta uma música aí. Tá tocando a música. E você vai flertar comigo, tá? Nossa, pior música. Que balada é essa? Que a gente nunca vai ficar tocando a música. Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser. Bota na boca, bota na cara. O novinho me olhou e quis comer minha pepequinha. Hoje eu vou dar pro novinho. Pode, pode, a Maricinha. O novinho me olhou e quis comer minha pepequinha. Hoje eu vou dar pro novinho. Você é assim? Pode, pode, a Maricinha. E aí, e aí agora? Tudo bem? Tudo bem e você? É, você... Tá bebendo o quê? É, de energia, né, Jéssica? Você quer? Ah, eu quero! É? Mas você não tinha uma bebida aqui? Ai, que eu quero experimentar da sua. Ah, tá. Ela é sua amiga? Não, seu rádio. Ah, tá. Ela é a DJ. Por quê? Você quer ela? Você quer ela, porra? Você quer ela? Eu quero as duas. Bota onde quiser. Mas não dá pra transar com rádio. Que merda? Tu é peoquinha, porra? Pra flertar? É. Não, mas era você flertando. Quer ver como é que eu flerto? Mas como é que você flerta, vai. Vai, vai, vai. Vamos lá. Você é um homem gay, gostoso. Tá, pera, deixa eu escolher uma música pra eu tocar. Eu quero Shake It Off, da Telo Swift. I'll see you too late. Gonna tell my brain. I'll see you too late. Oi, bicha. I'll see you too late. Oi? Oi, boa noite. Boa noite. Você tá bem? Tá bem, e você? Eu tô maravilhoso. Que voz é isso? Eu tô imitando sua voz. Acabou de chegar o carro que eu pedi pra gente lá pra casa. Então vou. I'll see you too late. Oi. Ai, batata. O que a gente tava falando? A gente tava flertando. Quer continuar? Não, a gente já tá no after comido batata. Tá no after, já acabou a festa. E a Anitta, gente? A Anitta? Indicada ao Grammy. Caralho, essa é a Anitta. Palmas pra Anitta. E se algum dia a gente conseguir a Anitta no palco? Nossa, meu sonho. Gente, qual foi o ponto alto do dia de vocês? Ó, o ponto alto do meu dia foram três vezes. Tranzar? As três vezes que eu gostei. Ah, eu tenho que parar de falar de sexo. As pessoas falam que eu falo de sexo, velho. Mentiram? Não. Qual a culpa que eu tenho se você me transa? Agora, uma pergunta. Para de dar fecho. Agora, uma pergunta. Não é pra dar fecho mesmo, não. Qual foi o ponto alto da semana de vocês? Eu vou falar gozar dez vezes. Eu gozei trinta e quatro vezes essa semana. Ai, da semana, eu não sei. Já esqueci. Foi quando eu fui com a Duda. O teatro dá um fecho na secretária. Vocês foram dar fecho? Foi. A gente foi tentar resolver um problema aí. Ah! A gente foi junto lá. E deu certo? Não me responderam. Vou descobrir. Vou descobrir amanhã. Terça-feira. Que isso? Puxa. Rai LG, desligar TV. E o CNKet lá, divulgando. É, eu juro. Rai LG, desligar TV. Porra, peraí. Rai LG, desligar TV. Desligar. Filha da puta. Rai LG, desligar, desligar TV. Arrombado do caralho. E disseram que a tecnologia ia ajudar os seres humanos, né? Eu quero que esse assimato. Nossa, gente, isso é assunto, né? Acabou o assunto pra gente. Ó, o meu ponto alto da semana foi. Fui aprovada no meu visto. Caralho! Fiquei muito tempo na fila, gente. Tomei chuva. Mas eu venci. Aí eu tenho que aprovar meu. E vai ter viagem pro Japão, sim. Viu, amor? E vai ter. Vai ter imigrante nos Estados Unidos. Vai ter que aceitar. Vai ter que aceitar, bebê. Hum, tem que aprovar meu visto também. Pra visitar meu namorado quando ele for pra fora. Aí bebe uma taça de vinho e já fica assim. Eu fico romântico, gente. Fica romântico? Fica comigo. Eu também fico. Vocês são românticas, gente. Vocês são, tipo, vocês são bregas? Ou não? Não, mas eu gosto que os outros sejam bregas comigo. Você gosta, né? Aí você fica, tipo, para, isso é brega. Sim, sim. Eu fico totalmente assim. Eu falei pro Gabri, o nosso amigo, que meu sonho é, tipo assim, quando eu namorar... O meu sonho! O meu sonho! É o meu sonho! É o meu sonho! Eu já falei isso e já falei muito que é meu sonho, mas esse é meu sonho. É meu sonho. Eu vou usar um colá com a inicial da pessoa que eu estou junto. Muito fofo, muito fofo. She's on my name. She's on my name. No, because he wants me. Because he really wants me. Você não sabe qual é a minha. Quem é essa música? Taylor Swift. Então deixa ela cantar. Mas eu juro, quando eu tiver casadinho, bonitinho assim, até namorantinho, eu vou fazer todas as bregas do mundo. Mas você foi brega nos seus relacionamentos ou não? Fui, até fui, fui. Teve pedido de namoro. Nossa, que bom que teve. Não, olha só, eu levei pra fazenda pra pedir em namoro. No meio do mar. Eu ia ficar com medo. Meteu a pica. Foi com o ex-doido lá? Foi. Ah, ele nem mereceu. É verdade. Com todo respeito, moça. Tem uma coisa que eu odeio, por exemplo, do... O ruim de ser romântico é, quando você vive um momento com a pessoa, e aí, por exemplo, você está escutando uma música com a pessoa, e daqui a cinco anos, aí você vai lembrar dessa pessoa por conta da sua morte. Mas sabia que eu esqueço? Eu quando não supero. Eu esqueço também. Eu esqueço, tipo, eu posso um ano ficar, ai, essa música me lembra de uma pessoa. Não, mas veja só. A cadeira estava abaixando. Uma vez, não é um... Lembrar, meu Deus, que tristeza. Não estou conseguindo, gente. Ô, amigo. Que tal... É um lembrar de, tipo, nostálgico. Sim. Só que eu odeio esses sentimentos também, eu odeio lembrar das coisas. Tem uma música que me lembra muito uma pessoa, mas hoje em dia eu escuto e não sinto nada. Tipo, é do Idense. Nossa, como é que tu sabe? Eu te conheço, amiga. Mas eu adoro essa música muito até hoje, assim. Mas na época também é nada. Na época era, tipo, mas hoje em dia eu escuto e foda-se. Pra mim é, tipo, delícia a música. Eu já fui muito romântica, assim, Kaique, tá? Já foi? Já. Já, mas só em um relacionamento. Não vejo a Duda romântica. Também não consigo ver, amiga. Mas é porque a outra pessoa era muito romântica comigo, aí... Eu te vejo meio doja. Ué? Fé nas malucas. Fé nas malucas, Duda? Sabia. Você não concorda? Não. Mas aí, ela era muito romântica comigo e aí eu queria retribuir, né? E ela era muito fofa. Mas a sua retribuição... Vai voltar com o Luiz. Não, vai voltar com o Luiz. Ela tá namorando. Mas a sua retribuição era sincera ou era porque ela tava sendo muito romântica com você? Ai, na força do... Que isso, bichaca! Mas, exemplo, ó. Vocês... Exemplo. Sabe aquela coisa que algumas pessoas romantizam? Eu não romantizo isso, tá? O quê? Mas eu queria saber se as pessoas romantizam. Tipo assim... Transar de ladinho, né? Você termina com alguém, aí você fala assim... Ai, mas talvez daqui a cinco anos a gente se encontre. Eu fico tipo... Isso não vai acontecer, porra! Eu romantizo, às vezes. Eu romantizo isso também. Tu acha que, tipo, tu pode encontrar tua ex dez anos depois de se apaixonar por ela novamente? Ai... Tá sabendo? Eu tô errada, eu acho. Ó, mas eu também acho. Às vezes eu fico tipo... Igual esse menino que eu tô agora. Não! É, a gente tá agora, mas quem sabe daqui a dez anos... Ah, bicha! Não, eu te gosto. Com todos os meus ficantes, assim, que eu terminei bem, eu penso assim... Ah, mas daqui a cinco anos... Amiga, exato. Ó, fiz essa canção pra dizer algumas coisas. Cuidado com o destino, ele brinca com as pessoas. Mas, mano, é porque eu penso, por exemplo... Um ano, eu sou outra pessoa. Dois anos, eu sou outra pessoa. Mas a outra pessoa também é outra pessoa. You got a point. You got a fucking point, bitch. Thank you. Mas eu acho, tipo... O que você acha, Bela? Se isso algum dia acontecer comigo, tipo, eu encontrar uma pessoa que eu fiquei há muito tempo atrás e no futuro dá certo, eu vou ficar tipo, caralho, vou até escrever um filme sobre isso. O universo pensa em tudo. Mas eu não acho, porque... Porque você não quer. Não, todas as pessoas que eu já fiquei antes, eu não tenho nenhum interesse hoje em dia. Mas, por exemplo, tem umas coisas que eu desromantizo. Por exemplo, o meu ex, toda vez que eu tenho a possibilidade de quase encontrar ele, eu fico, meu Deus, não. Não, meu Deus do céu, vai ser o fim da minha vida. Eu tenho um pavô, imagina eu bato de frente e um... Por exemplo, ele morre agora, né? Eu tenho medo de quando eu vou lá, às vezes eu encontrar com ele. Eu não sei como é que eu vou reagir. Então eu vou pegar uma faca, uma arma pra tirar dele, sei lá. Mas e se tu, por exemplo, voltasse a ficar com uma pessoa da escola? Acharia romântico. Tem uma pessoa da escola que eu voltaria a ficar até a casaria. É, hein? O primeiro menino que eu me apaixonei, meu... Melhor amigo. Eu esqueço. Porque quem bate a panha, mas quem esquece... Nunquinha. Nunquinha. Eu fiz some questions. Tu quer mais bebida? Pega bebida pra mulher. Qual vocês acham que é a sua maior falha de caráter? Alguma coisa ruim que tem em vocês que vocês gostariam de mudar ou não? Começa tu. O que eu tenho que pensar? O que eu tenho que pensar? A Duda vai responder. Não, eu tô pensando. Um, dois, três. E já vai, não vai! Qual que você tá pensando que é a minha falha de caráter? Não é caráter, é mais personalidade. Com as pessoas... Em relacionamento. Caráter é personalidade, amiga. É verdade. Alguém tem que colocar a sua cabeça no lugar dela. Com o... Ah, volta a ver! Volta a ver. Você, tipo assim, uma hora que é muito, outra hora que é pouco. Aí eu fico me colocando no lugar dele, entendeu? Aí eu fico, tipo, caralho, eu ia estar sofrendo muito na tua mão, assim, se eu fosse ele. Mas você tá falando o quê? Você foi assim com o menino também? Ei, e daí? Ei, e daí? Gente, alguém tem que dar o pé. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não faço o que eu faço, não faço o que eu falo. Mas também eu entendo você, eu entendo você. Eu tenho problemas! Esquece! É assim, eu fico falando de depressão, esquece que eu também tenho! Eita! Mas eu entendo você, amiga, que eu faço igual a isso aí. Então, mas é que eu não sei. Tem dias que eu quero muito, tem dias que, ai, vou jogar The Sims. É o borderline? Prefiro criar um namorado no The Sims. Ok. Meu Deus do céu. Não sabe onde visa o caráter que tu tem. É bipolaridade só. Você tem bipolaridade mesmo? Eu tenho bipolaridade só. Ah, por isso. Então tá explicado. Eu acho que eu também tenho. Mas não sei. Depende, eu acho que eu também quero ver mal as pessoas que me fizeram mal. Eu sou muito rancorosa. Muito rancorosa? Muito. Coisa de canceriano? Essa semana, alguém fez mal pra Duda, e eu estava presente. E aí, eu vi a cara da Duda quando isso aconteceu. Eu fiquei, não acredito. Ela disse isso, não acredito. E aí, a gente colocou um plano junto. E a gente vai derrubar essa pessoa, né? Nem precisa que já tá derrubando essa pessoa. Já não é ninguém, tá? Já não é ninguém. E quer, gosta de humilhar os outros. Se toque, se ponha no seu lugar. Se trate os outros com mais respeito. Pessoa que nem me conhece, quer falar que nem sabe. Quero isso não! Quero isso não! Qual é o seu maior desvio de caráter? Nossa, que goliste aqui. Quero. Ah, eu sou grossa. Ela até respirou. Eu sou grossa sem querer. Eu realmente não quero, mas eu sou. Eu... Às vezes eu quero sim. Eu tenho dificuldade em ser legal. Em ser simpática. Eu fico muito envergonhada quando alguém é muito simpático comigo. Eu não consigo retribuir. Eu fico envergonhada porque eu não consigo retribuir, entendeu? Você se envergonhou real. Ah, mas é o seu jeito, amiga, louca. Você não fica ansiosa, não? Às vezes, tipo, meu Deus, eu deveria estar sendo simpática e tal. Você fica ou não? Desvio de caráter, eu lembro. É porque tá tão intrínseco em mim. Sim. Entendeu? Tipo, eu já trabalhei tanto isso. Nossa, que palavra difícil. Intrínseco. Intrínseco. Tá vendo? Foi que nem a gente falou desse negócio de quando eu falei pra tu que eu não conseguia. Porque eu realmente não consigo, entendeu? Sim. Vai além do meu limite, então, tipo... And I got it. Yeah. Alright. But anyone got it. But people have to understand. Not anyone. Desculpa, eu tô corrigindo ninguém. Por isso que eu não tô namorando. Não, não é bem assim não, amiga. Você fez uma coisa super bonitinha esses dias que a gente não pode entrar em detalhes. Eu achei bonitinho uma coisa que a Sofia fez esses dias porque ela é muito fechada. Ela tem um bloqueio emocional. Só que recentemente ela deixou esse bloqueio um pouco de lado. Recentemente ela abraçou o Kaique. Eu dei um abraço no Kaique. Não, mas ela se permitiu ir um pouco a mais do que ela ia, entendeu? Pra ver onde é que ia dar. Deu certo ou não? Entendi. A gente vai ver. Mas... Vem aí. Vem aí. É, eu acho que... O Felipe, inclusive, me deu o fecho, sabia? Jura? O Fio? Por quê? Não, me deu o fecho não. Eu tava conversando com ele. Aí ele falou que, tipo, que eu era muito... Que eu tinha muitos traumas. Aí ele falou... Teve uma hora que ele falou assim, ó... Eu não sei se é por causa do seu pai. Ou por causa de todos os homens que passaram na sua vida. Ou por causa de sei lá o quê. Você tem problema com figuras masculinas. Eu falei, calma. Calma, amor. Eu não pedi isso pra você. E você está me falando. Tanto que eu acho... Desculpa, você sou terapêutica agora. Que eu já falei isso pra você. Eu acho que a Sofia tem uma energia masculina também. Porque ela construiu isso pra bater de frente, entendeu? Com os homens que já machucaram ela. Só porque ela é uma mulher forte. Você está falando que ela tem energia masculina? Nossa, isso pode ser problemático mesmo, né? Eu acho que eu tenho energia masculina mesmo em relação a... Bater de frente. Não, é tipo... Bater de frente é só tiro, porra de bomba. Aqui no bagulho não se cria e nem faz história. Credita em Deus. Faço ele e te escuto. Late mais alto que daqui eu não te escuto. No camarote quase não dá pra te ver. Tá beijando a cara, tá querendo aparecer. Ah, sua mandata. Continua, amiga. Continuando, eu acho que a Duda tem energia mais feminina, assim. E eu acho que isso que me difere dela. Tipo, eu sou chata em relação a outras pessoas. Como é que eu tenho energia feminina? Eu acho que você tem energia feminina. Mas por quê? Você é mais girly. Porque ela, tipo, é uma pessoa que abraça, entendeu? Dá pra ver. Tem essa energia maternal, eu acho. Se vocês querem um espelho da energia de vocês, por exemplo, dá pra ver pela minha relação com vocês duas. A minha relação com a Sofia é mais de bros. A minha relação com você é mais girly, entendeu? É mais meninas, né? Exato. A gente deu shopping. É mais meninas que deu shopping. E o Kaique comigo é tipo... Mano. Né? Não, Ju. Mas eu não sei. Eu acho que a gente aprende a ser assim, sabe? Sim. Tipo, eu acho que você tem que... Só se você quiser. Superar... Eu também acho. É que a nossa personalidade de hoje em dia é muito um espelho sempre da nossa infância. Sempre, sempre, sempre. Eu era muito... Gente, eu tinha uma autoestima tão alta criança. Eu me achava tanto. Eu também, amiga. E aí destruíram o bolo na escola, amiga. Aí destruíram. Aí eu fiquei fechada há anos, anos, anos. Aí em 2020 voltei. Eu sou o dia. Hoje eu até conversei com o meu menininho ficante. Sobre o quê? Que eu falei, pô, eu queria às vezes que você fosse mais... Mais aberta. Mais menina. Eu queria que ele falasse mais, falasse mais sobre ele. Aí ele perguntou, você teve uma infância com a sua família? Eu falei, era de muito aconchego, de muita conversa, de falar muito eu te amo. Aí ele falou, eu não tive isso. Nessa hora eu até me calei. Eu fiquei mudo. Mas é assim que a gente se conhece. Estamos passando por uma sempre. Eu acho que o rolê é... Eu acho que o rolê é, tipo assim, exemplo, no meu caso. Eu aprendi muito a me abrir, exemplo, com o Phil. Acho que o Phil foi a primeira pessoa que me... Eu já falei isso pra ele várias vezes. Que eu era muito mais fechada. Ele veio com muito carinho pra cima de mim. E aí eu falei, caralho... Você fez que não? Aí eu vi como era bom. E aí eu acho que isso inclusive me ajudou na minha relação contigo, sabe? Tipo, com ele eu tive muita atenção, muito carinho. E aí depois eu falei, calma, não é pra esse lado. Tipo, eu não preciso me fechar pra todo mundo 100%. Só que na parte amorosa, exemplo, justamente pelo fato de eu nunca ter namorado. De eu nunca ter me relacionado mais abertamente com alguém. Demora muito pra me abrir. E ninguém tem paciência. Ninguém tem paciência comigo. Mas é real, tipo, as pessoas não têm paciência. Eu entendo porque que as pessoas não têm paciência. Então, tipo, não é nem questão de trauma, não. É questão de confiança. Ah, mas quem quiser vai ter paciência. Exatamente. Eu acredito. Esse é o ponto. Como eu disse, é mais sensitiva. Não. Ela não disse nada, mas... Algum dia... Como eu paguei pra ela dizer. Exatamente, eu paguei pra ela dizer. Eu acho que algum dia, eu acho que a pessoa certa que vai estar disposta e que vai conseguir me entender do jeito que eu sou vai saber que, tipo, porra, ela é difícil, mas tem alguma coisa pra acessar, sabe? Exactly. And I told her. Por trás de um silicone no peito, ela tem um coração. Por trás de um silicone no peito, ela tem a tia turbina nas costas. Mas, ué, ela... E antes de acessar meu coração, você tem que chupar meu peitinho. Eita, pera. É um cérebro, hein? Mas, é, gente... Nossa, eu esqueci o que eu ia falar. Como é ser amado pelos pais? Como é se meter na minha vida? Que isso? Ah, é assim, não fui amado pelo meu pai, mas eu fui muito amado pela minha mãe. E depois, consequentemente, eu tive pelo meu padrasto. Então, eu considero que eu tive uma infância, tipo, abraçada e tal. E esse é o problema, porque a maioria das pessoas que eu me relaciono tem problemas com a mãe e o pai. Brasil, né, gente? E aí, eu fico... Por isso que eu sou tão carinhosa, assim. Eu sou assim... Cala aí. E tu? Não, pra mim foi de boa. Tipo, assim, a minha mãe, ela tinha um salão de beleza dentro da minha casa. Então, eu via mais ela por causa disso, sabe? Mas eles sempre trabalharam fora. Meu pai já morou em Brasília. Eu fiquei sem ele e tal. Mas eu sempre fui muito próxima do meu irmão. Então, assim, sempre que a gente ficava sozinho, a gente ficava juntos. E era assim. Tu tinha uma relação próxima com o teu irmão também? Aham. Tem, né? Até hoje. Tenho. Acho teu irmão fofo, amiga. Ele é o amado, né? Minha mãe me deu amor, mas não é amor de toque físico. Por isso. Sim. E isso vem da criação dela também, provavelmente. Aham. É do Nordeste arretado. Brincadeira. No Nordeste tem muita gente... Carinhosa. Carinhosa. É de família pra família. Mas sabe o que eu acho, gente? Eu penso muito a respeito de que, tipo, as pessoas sempre vão ter problemas com pais. O problema não é dos pais. É que os pais são seres humanos. E a gente também é. E são dois seres humanos. E veja só, ter uma família muito carinhosa também gera problemas. Porque eu sou uma pessoa muito carinhosa. Tem gente que não gosta também. Sabe? Não. Pode ser que sejam muito protetores também. Eu sou muito... Esse é um problema comigo. Tu acha que isso traz uma urgência? Muito, amiga. E também de proteção. Porque a minha mãe, ela sempre foi muito protetora comigo. E eu sempre tento e quero proteger, colocar debaixo da minha asa todo mundo que eu me importo muito. Tipo, vocês. Tipo, as pessoas que eu me relaciono, eu tenho uma urgência de tipo, meu Deus, eu tenho que assegurar que essa pessoa tá segura. Sabe? Eu não sei por quê. E nem faz sentido, às vezes. É uma coisa muito fora do racional. Mas eu sinto. Mas é muito fofo. Eu não lembro qual foi um dia, mas foi com vocês de novo. Não sei se foi com você ou com você. Realmente, acho que foi com você até. Que eram as cinco da manhã. A gente tinha chegado em casa e eu fiquei ligando. Foi com você que eu fiquei te ligando, que a gente foi pra uma festa. Ah, sim. É, a gente foi pra... Gente, o Kaique pediu um Uber pra mim. Eu tava bêbada, assim. Aí ele me pediu Uber e falou, Uber tá chegando aí em quatro minutos. E eu falei, amigo, calma, eu não quero ir embora ainda. É, ela tava de boa na festa. Aí quando ela falou que tava de boa, eu fui dormir. É, tem essa coisa do Kaique, mas eu acho que é muito bom. Tipo, eu acho que é uma coisa que eu gosto muito, mas é difícil saber que eu gosto disso. Sim, é difícil de processar também. É difícil de processar. É tipo, eu... Exemplo, pra tu chegar nesse ponto comigo é porque tu tentou muito, tá ligado? Sim. Sim. E tu só tentou muito porque tu tava muito seguro disso. Você era uma pessoa boa, uma pessoa confiável, amiga. Exato. 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 E eu disse a ela. Mas às vezes traz problema também, por exemplo. Eu era assim com o meu ex. Só que... Entendi, ele não era uma pessoa... Não tinha o retorno. Não tinha o retorno. Só que aí eu dei tanto isso pra ele, que ele se tornou dependente disso. E aí chegou um momento que eu não sabia mais parar. Entendeu? E aí eu comecei a fazer no automático e na urgência de, meu Deus, se eu deixar de fazer isso, ele vai sentir falta. E ele sentia às vezes e aí ficou se alimentando e aí, enfim, não vou entrar em detalhes. É muito de tu enxergar a dor do outro, né? Eu acho também. Tu enxerga muito. E não é exatamente me colocar, é... É empatia, eu acho. É empatia e preocupação demais, sabe? Transformar as coisas num tamanho que ela não é. E minha mãe era desse tipo. É tipo, eu saía de casa e ela ficava, meu Deus, já vai acontecer isso, isso, isso. Ela é tão querida, eu amo minha mãe. É o seu padrasto que ela postou foto? É. É o seu padrasto que ela postou foto? É. E ele parece comigo, né? Parece um pouquinho. A gente queria ir pra praia. Eu também, gente. Eu também, amiga, no final do mês. Vamos, velho. But, well, let's back what we were saying. A gente tava falando de falha de caráter, você falou... Ah, a minha falha de foto é a minha falha de caráter, né? A minha falha de caráter, eu acho que é... Se doar demais, amar demais. Amar demais, é muito preocupado. Tadinho, gente, tadinho. Exato, isso tá junto, mas pior não, ironicamente. Porque eu acho que, às vezes, eu me importo demais com algumas pessoas, mas, na verdade, não. É só o meu instinto. E aí, eu crio uma obsessão e, depois, quando eu volto pra minha realidade, eu fico, tipo... Não precisa. É mais uma coisa irracional. É, às vezes, eu fico obcecado pela pessoa. É tipo, hiperfoca. Como é viver irracionalmente? Porque eu queria saber. Às vezes, é bom, porque, às vezes, a gente vive um lance muito interessante. Só que aí, quando acaba, e a gente sabe quando acaba, a gente fala, tipo, tá, acabou. Isso vai ficar na minha memória. Lá no meu quadro de Polaroids. Tu é mais irracional ou racional? Eu acho que, no passado, eu era mais emocional. Por isso que eu me envolvia só com gente errada. Mas, eu acho que agora eu sou mais racional. Você é mais racional, né? Eu espero. Mais racional. É, não sei. Super racional. Eu acho. Eu acho, amiga. Eu te acho muito racional. Amiga, você teve uma mudança muito brusca de personalidade. Juro por Deus. Mas, melhor ou mais pior? Muito mais melhor. E a gente... E, assim... É, no off agora. No off, não. É que entra a gente. Eu e a Sofia, a gente comentava sobre isso. A gente comentou, tipo, nossa, a Duda mudou muito, assim. Nem amo, velho. Juro. Desculpa, obrigada. Eu quero agradecer a minha psiquiatra. Mas a gente não falava não, não, amiga. A gente só falava, tipo, ai, a Duda... Não pode parar. Tu falou que, tipo, assim, no início não sentia proximidade comigo, né? É. Sim, mas a gente falava sobre isso. É. É porque a gente tinha... Não sabia... É porque o Igão e o Mítico cortaram tudo. Ninguém deixou a gente falar, porra. É porque, às vezes, a gente não sabia como se posicionar em relação ao tempo. Eu entendi. Não, mas é que, tipo, assim... É... A Sofia sempre teve esse jeito. É. Dela normal. Era mais entre vocês, né? Entendeu? Então era ele e ela. E aí eu senti assim, ai, meu Deus, a Sofia, meu Deus. Eu senti a mesma coisa. E aí, a gente já falou disso, não pode parar. Gente, eu acho que a Duda não gosta de mim. Sim. Eu ia falar pro Kaique, no caso, né? Eu falava, Kaique, eu tenho certeza. Então, você... E a Duda falava pra mim, também. Aí eu ficava, gente, eu tenho que julgar essas duas, pelo amor de Deus. Mas eu juro, eu já falei com o Gabi, um monte disso. Tipo assim, nossa, eu sinto que a Sofia não vai com a minha cara. Eu senti, amiga, que você só tava, tipo, conversando comigo. Porque a gente tava, tipo, no mesmo ciclo, assim. Mas eu... E eu falava com o Kaique, assim, caralho, eu queria conseguir acessar a Duda de um jeito que eu acesse vocês. Mas eu não consigo, de nenhuma forma. Mas até hoje, a gente não tem essa relação girly. Tipo, que tu tinha, sei lá, com a da Bia, exemplo. Tipo, de ir no shopping. Ai, vou no shopping, comprar. Não, isso não acontece. Mas eu acho que a gente só se encontrou na nossa relação, sabe? E deu certo. De alguma maneira, deu certo, sabe? Sim, agora eu já não acho que você me odeia. Não, amiga, eu não tenho certeza. Mas era complicado, porque eu ficava... Mas acontece isso, né? Eu não ficava no meio delas duas. Mas eu era muito amigo da Sofia e muito amigo da Duda. Olha o que machismo faz com a gente, né, gente? O machismo faz com a rivalidade. Eu queria... Meu Deus, eu quero muito que ela se dê muito bem logo. E aí, rolou. Mas tu não senti... Tivemos momentos. Tivemos momentos. Então, é que tu não lembra direito dessa briga que a gente teve, que a gente falava. Não, eu lembro. Eu só não queria falar. Ah, tá. Ah, tá. Achei que tu não lembrava mesmo. Vocês acham que eu tô sendo falsa? Vocês acham que eu tô sendo falsa? Mas eu... Eu... Foi mais porque, tipo... Teve aquele role lá. Eu não vou entrar em detalhes. Mas tinha uma tensão entre a gente em relação à nossa relação. Eu também acho que já tinha, entendeu? E aí a gente só aproveitou. Gente, é por quê? Ai, eu já imaginava assim. Na minha cabeça, você já me odiava. Ai, você me deu um motivo. Ai, eu falei, pronto. Ai, deu um motivo. Ai, acabou, acabou. Nossa, essa época pra mim foi o terror. Eu falei, não, meu Deus. E agora? Acabou o segundo. Nossa, acabou o meu mundo, tá? Eu só pensava nisso também. Porque eu falava, caralho, tava construindo um bagulho legal. Sim, porque, tipo, tinha um momento que a gente já tava se dando melhor, assim. Não que a gente se odiava, tá? Isso é bom. A gente só se estranhava, assim, em relação. O pior é que as duas sabiam disso, dessa dificuldade, dessa relação que elas tinham. Mas elas não conseguiam resolver isso. Ô, mas eu e a Duda, a gente tem problema com comunicação. A gente não comunica. A gente sente, mas a gente não comunica. Ai, eu pensava assim, vai que eu sou louca. Vai que eu sou louca. Ai, às vezes eu chegava pra Duda e falava, tipo, amiga, a Sofia quer muito se aproximar de você, mas isso e isso. Ai, eu chegava pra você também e falava, nossa, amiga Duda. Ai, eu ficava duvindo, porra. Porra nenhuma, assim, não parece. Eles inventaram. Foi, ó, foi um trabalho. Foi um trabalho em equipe pra eu e a Duda ser amiga hoje em dia. Foi. Teve que desenvolver toda uma relação. Mas pra galera do TikTok, a gente é amantes. Eu não sei, eu acho amizades femininas mais difíceis de acontecer do que amizades masculinas. Por quê? Por conta do machismo estruturado. Fala mais também. Nas costas das garotas. Das girls. Porque todo mundo rivaliza muito e tem toda essa problemática e tem o... Tem esses lances que eu não consigo entrar em detalhe porque eu não sou tão inteligente pra falar sobre. Mas vocês sabem o que eu tô falando, né? Não é culpa de vocês. É culpa do que as pessoas, às vezes, colocam em planta. Eu acho que, tipo, faz muito tempo que eu não tenho, tipo, amizade feminina, tipo, de escola, que eu tinha na escola. Depois que eu me mudei pra São Paulo, eu só, realmente, a Duda é a minha única amiga tanto que eu falo. Não, eu odeio você, amiga. Eu falo, a única pessoa é a Duda, que é a única pessoa que eu tenho consideração de amizade feminina, no momento. E aí, tipo, foi uma dificuldade depois da vida adulta pra construir uma amizade feminina. Não sei porquê. Eu acho que é minha energia. É porque as relações adultas ficam mais difíceis de... Mas é, né? Tipo, a gente tem várias colegas. Tem várias colegas femininas? Tem. Tenho. Algumas? Tem coleguinha mesmo de escola. Do Célia mesmo. Ah, tá. Tipo... Não, pra mim, eu tenho... Ah, eu não sei. Porque na adolescência eu nunca fui amiga de homem. Tipo, foi muito difícil. Jura? Sempre foi mais de menina? De menina. Então, eu acho que eu posso estar errada sobre aquela minha colocação. Gente, comenta aqui embaixo. Mas e agora? Porque eu não sei. Agora eu acho que eu tenho mais amigo homem. É, né? Então, foi isso. Porque na escola eu só andava com menina também. Mas tem algo sobre a amizade... Mas são homens gays. Homens gays. Exato. Tem algo... Tem algo... Compartilha uma mente feminina. É isso. Um lado, sabe? Tem algo sobre a amizade de uma mulher com gays. E eu vou falar. Exatamente. Conselho de viado. Gente, não tem como. Sim. Porque eles entendem os homens, né? Exatamente. É, exactly. Não, e conselho de mulher pra homem viado também é muito bom. Traz um... Traz um... Um pé no chão, né? Por exemplo, eu assisto Sex and the City. Tudo que as meninas passam, eu falo. Gente, eu também faço. Você é uma garota, amigo. Você é uma garota? Porque no final das contas, os gays também estão lidando com homens, gente. Nós gays e femininas também somos um pouco mulheres. Também somos um pouco mulheres. Desculpa. Feliz dia pra nós. Ó, mas esse papo de amizade, fazer amizade na fase adulta, pra mim também é difícil. E é por isso que eu... Desculpa, vou ser fofo de novo. Por isso que eu sou grata que eu tenho vocês, todos vocês. Porque é muito difícil a gente fazer. Também acho. E aí eu sempre penso. Eu juro por Deus que sempre quando eu tô num dia triste, num dia mal, eu penso. Pelo menos eu tenho os meus amigos aqui em São Paulo. Amigo. Bom dia. Nós é amigas famílias, né? É. A gente é muito família. Tipo, é muito bom, tipo, às vezes não via ruim, assim, você abrir o grupo e ler um monte de fofo. E ler um monte de fofo. Tipo, às vezes eu mando mensagem pro Kaique e tal, a gente se fala e fala o caralho. E a gente se sente abraçado, né? É. Por exemplo, quando aconteceu esse negócio com a Duda, agora, esses dias, o que eu senti quando eu vi a cara dela foi a mesma sensação que eu senti quando alguém magoou o meu irmão. De verdade. Eu falei, não, isso não pode ficar assim. De forma alguma. Eu vi que você... Mas você viu quando aconteceu? Tipo, você viu... Amiga, eu vi porque eu já tava esperando. Porque assim, quando ele falou aquilo do... Tananã? E aí que a gente tava sentado. Aí eu olhei pra você, assim, só que você não olhou. Aí eu falei, puta. Não, eu tinha medo de puta, mas... Eu falei, puta? Puta! Você é uma puta. E aí eu já vi a sua semblante diminuindo. Aí você falou, nossa, vamos resolver isso. Ah, não, mas eu não tinha escutado o que ele tinha falado, né? Não, mas aí eu fui lá com você naquela hora. Lembra que eu fui com você e você falou, peraí. E aí você foi lá falar com ele. Mas eu ia te falar, exatamente, não fala com ele agora, porque ele tá estressado. Que era pra gente falar com ele depois. Só que você falou com ele. E aí quando você voltou, eu falei, nossa, já vi que deu merda. Mas sabe o que que é? Eu tava, tipo, assim... Não é nada sobre boys e relacionamentos. Não, não, não tem nada a ver disso. Eu tava desde, tipo, de manhã, quando eu acordei, eu falei, ah, vou falar isso aqui. Entendeu? Pra essa pessoa. É que eu não posso falar muito, senão vai entregar. E aí, quando eu ia falar... Eu falei, levei o fecho. Cara, eu fiquei revoltada. Não, eu vi sua cara... Eu vi sua cara... Você ficou com vontade de chorar quando você voltou? Nossa, muito, 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 muito. Eu falei, nossa, tu não vai ficar assim. Eu fiquei assim, ai... E aí eu fui, ah... Nossa, aí eu fiquei, foi tipo, bolei um plano na minha cabeça. Eu lembro que a menina vai falar com você, né? Foi, foi. E aí eu pensei, nossa... E aí eu já tava atento assim. Depois eu cheguei no WhatsApp e pedi... E aí eu fui quando eu te mandei. É tipo assim, ah, eu não sei, não consigo. Eu sou assim. Me cortei, desculpa, me corta. Não, tanto que eu fui mais cedo pra falar com uma mulher lá. Ah, essa parte vai ter que cortar. Eu vejo essa aqui agora. Enfim, gente, desculpa eu ter deixado vocês boiando. Mas vocês entenderam o ponto, né? É. Mas eu acho que o Karek tem um bagulho de, tipo, parece que ele lê a alma da pessoa. Sim, né? Tu acha, meu? Pois é o clima. Mas é, porque tipo assim, eu acho que tu consegue acessar a gente de uma forma que ninguém consegue. Eu sei. Eu não consigo mesmo, gente. É verdade, até quando a gente tá mais pra baixinho, ele fala assim, ah, minha, você tá bem hoje, não sei o que. Ele sabe. A gente tava normal. Pior que eu sei disso. E às vezes eu só tenho medo de incomodar vocês, porque é algo particular de vocês. Só que eu sei o que vocês estão sentindo às vezes. Eu consigo ler, realmente. E aí, muitas das vezes eu deixo vocês, mas muitas das vezes eu vou lá e pergunto, só que muitas das vezes eu tenho medo de incomodar. Porque como é pessoal, eu acho que vocês não querem falar sobre, entendeu? Mas eu consigo. Sou sensitiva, paranormal. Não, não. Pra mim não existe. Se você perguntasse, eu ia falar. Não existe o quê? É, você é a única pessoa que pode perguntar, eu falo também tudo sobre mim. Gente, eu vou chorar. É sério, é sério. Tipo assim, óbvio, e se uma pessoa desconhecida chegasse e me perguntasse alguma coisa íntima, eu não ia falar. Mas é tu, velho. É. Tipo. Ai, que fofo. Mas você lembra que um tempo eu já cheguei pra você e falei, né? Que às vezes eu achava que eu conseguia ler as pessoas que eu gostava. Só que aí eu pensei, nossa, você é muito doideira. Acho que a Sofia não vai acreditar nisso. É muito bom você falar disso agora, porque é verdade. Gente, o Kaique é sensitivo, ele sabe. Ele sabe. Mas é um fã, né, gente? É um fã, galera. Eu tenho mais. O que te deixa acordado à noite? Não fale de pau, nem buceta, nem culpa, por favor. Não acredito. O que me deixa acordado à noite? É. Ficar pensando nas coisas que eu tenho que fazer no outro dia. Você fica com isso? Eu fico. Eu tenho que me desistir com isso, porque eu fico com ansiedade. Aí eu escrevo a lista. Eu falo, eu tenho que fazer isso, isso, isso no celular. Tá aqui a tela. Eu tenho também minha listinha. Na minha tela de bloqueio fica missões de segunda-feira, pra eu não esquecer de nada. Ah, eu vou fazer isso de pôr na tela de bloqueio, eu boto no notas. E aí eu vou fazendo assim, ó. Caralho. Tá lá, tá lá. Nossa, vocês são muito organizados. É, amiga. É só porque se eu anotar eu esqueço. O meu é porque eu fico ansioso, mesmo se eu não organizar. Aí eu acho que o meu dia vai ser uma merda. Então eu tenho que acordar. E aí eu vou, eu leio tudo que eu tenho que fazer. Aí faço o meu café e começo a fazer as coisas. Eu tenho esse problema. É uma coisa que eu tenho até que tratar na terapia, essa urgência. Eu tenho muita urgência, velho. Vocês já perceberam isso? Acho que todos nós somos um pouco urgentes. Acho que todos nós somos um pouco mulheres. Todos nós somos. O que me deixa acordada à noite é... Eu crio muito cenário irreal. E fica ansiosa? Não, eu só crio. Acho que por tédio. Mas geralmente a noite... Pelo tédio? Desculpa. Mas tipo assim, você tem uma história que você sempre pensa à noite ou você vai trocando? Vou trocando. Vai trocando. Eu vou trocando de protagonista, eu vou trocando de enredo. Mas tipo, isso é quando eu não tô com sono. A maioria das vezes eu tô com muito sono, então eu não penso. Mas às vezes, tipo, quando eu tenho que decorar algum texto, eu fico refazendo o texto na minha mente. Tipo, em época de apresentação do teatro, eu ficava repetindo. Às vezes eu até falava. Eu me pegava falando e tal. No dia, assim, dia a dia. Aí tipo, esses dias eu tava à noite e eu comecei a pensar no cara que me trancou no trânsito. Tipo, aí eu começo a sentir ódio dele. Aí eu falo, que porra que eu tô fazendo? Ela sei nada pra fazer. Não tenho muito controle da minha mente, são as vozes. Nossa, eu... São as vozes. Pior que quando eu vou dormir, eu falo, vou dormir. Aí eu durmo. Gente, vocês que têm insônia, problema de vocês. Juro. Brincadeira, gente. Mas é isso. Tem outra pergunta? O que me deixa acordado à noite que vocês não perguntaram? Ai, desculpa, Bidoca. Desculpa, Bidoca. É o vibrador. É o que matou. 500 centímetros. Não. É o TikTok. Vai ser banido, vocês viram? Nossa, eu tenho dependência no TikTok, tá? Nossa, eu fico toda noite lá. Eu tô começando a achar aqui. Mas eu faço que nem você, eu crio vários cenários. Tem um dos cenários que eu tô em um intercâmbio. Aí vocês já viram aqueles vídeos de... Quem que não comeu? Eu. Sou eu. Não, amiga, eu tô tomando as lempinhas. Mas eu fico pensando naqueles... Como é que chama, gente? Quando a pessoa é sua mãe de outro país, o seu pai de outro país. É host family? Isso, host family. Aí eu penso assim, ai, vou ter um host family bem bonito. Pra transar. E aí ele vai se apaixonar por mim. Ai, não fala isso. Eu vou falar, não, a gente não pode. Não fala isso, porque o meu namorado, ele vai embora pro Canadá. E ele disse que vai ter um host family. É, vai ser eu. Eu vou mamar ele. Ah, tudo bem, então. Como que seria? O quê? Se a gente mamar seu namorado. Amiga, não seria, porque ele ia subir. E se ele fosse bissexual? Você tá duvidando? Já está em todos os dias. Você tá duvidando das opias, seu zero e da doarda? Eu iria assistir pra ver se vocês estão tão boas quanto eu. Tu assistiria? Vocês? Não, né, amigo? Eu acho que não, gente. Ai, eu ia ter muito medo. Não, não. Eu não ia conseguir, eu ia vir. Vocês não me assistiriam? Não, amigo. Então. Não consigo. Não, não. Não dá. Qual é a coisa que vocês mais têm dificuldades em perdoar? A pessoa tentar se matar na minha frente. Pichar. Não, eu acho que eu tenho muita dificuldade em perdoar. Você foi tonta. Mulher do sério. Ai, viram que eu troquei de meia? É da Bau? É porque eu fiz uma publicidade com eles e eu tô usando só eles. Amiga, me dá Bau, me contrata também pra eu ter roupa. Bau, contrata o programa. Por favor. Nossa. Manda aí. Bau, contrata o programa. Quer dizer, qualquer marca, contrata o programa. O que você tem mais dificuldade pra perdoar? Eu tenho dificuldade pra perdoar. Você já foi traída, amigo, ou não? Tipo, em relacionamento? Acho que não, né? Eu? É. Não. Mas já traiu. Corta o sapato. Gente, eu tinha 17 anos, tá? E eu, enfim. Mas eu acho que eu já falei disso, né? Já, já. Gente, eu tenho muita dificuldade pra perdoar quando a pessoa não respeita o meu espaço. Mental, eu falo. Tipo, fica muito no meu pé e fica me pressionando e fazendo chantagem. Entendi. E, tipo, foca muito nela. Porque eu acho que um relacionamento tem que ser construção dos dois lados, entendeu? Eu tenho dificuldade pra perdoar narcisismo e egoísmo. É isso. Foi bem específico, né? Como é que você é, meu amigo, então? Brincadeira. Amiga, que eu olhei pro seu peitão. Caralho, amiga. Você deve fazer sucesso em transição com essa blusa, viu? E entre as mulheres. É mesmo. Não, então. Eu acho que eu tenho dificuldade de perdoar mentira no geral. Acho que qualquer mentira, tipo... Mentira. Mas até se for uma mentira muito pequena, tipo assim... Não. Ah, eu já comi frango. E não comeu. E comi frango. Não, não. Eu acho que... E aí, amiga? Eu acho que, tipo... Exemplo. Eu confio muito no Kaique. Ele mente pra mim de uma coisa muito... Eu nunca fiz isso. Eu sei. É por isso que eu fiquei amigo. Mas, enfim, se tu mentisse pra mim, eu ia tentar entender o teu lado. Mesmo uma paradinha pequenininha? A gente já tem uma construção, peraí. É porque acho que não tem muito sentido também a gente mentir um pro outro, porque... O que você vai fazer, amiga? Oi, Herbert, Sofia aqui. O que a gente tá falando de não perdoar, né? Não perdoar. Dor que você deu, se eu mentir pra você... Isso. Mentira, no geral. Eu acho que, tipo, eu tenho muito problema com confiança. Então, tipo, eu demoro muito a confiar em alguém. Então, se eu tô conhecendo alguém, a pessoa não... Quebra a confiança. Se me quebra a confiança, eu já descarto a pessoa no lixo. Nossa. Caraca. Você, amiga. Ai, eu não sei. Tipo, eu sou bem rancorosa, mas são coisas muito do passado, assim. Tipo, assim... Você se acha ciumenta? Por quê? Eu acho que não. Só se eu gosto muito da pessoa. Eu não perdoo a menina que me tratou mal na escola. Eu não perdoo a professora que foi comigo na escola. Gente que te trata mal, você tem um problema. É tipo isso. Eu tenho. E se a pessoa é estúpida comigo, tipo assim... Na época da escola e tal, eu não revidava, né? Mas agora eu revido. E aí vai ter que aceitar. É. Eu acho que, tipo, gente, que é muito gratuita, né? Tipo... É, nossa. Tipo assim... Gente, até vocês fãs do programa. Vou falar. Amiga, fala. Às vezes, vocês passam um pouco do limite xingando a gente. Sim. Pode xingar, mas assim... Para, amiga. Vamos lá, fala. Não, mas eu concordo com a Duda. Às vezes, por exemplo, quando eu abro a minha DM do Instagram, tem gente falando coisa desnecessária. Tipo, ah, isso tá feio. Ai, é... Quando é na ironia, na brinca... A gente entende quando é. Beleza, entendo. Só que assim, gente, toda hora, você sempre xinga toda hora de quem gosta de você. Você fica bem assim. É. Porque, por exemplo, a gente entende que a gente tem uma relação. Vocês programam eles. Só que a gente, entre a gente, a gente não é assim. A gente não se xinga. Eu acho também que tem muita questão de tipo... Exemplo. A gente é ser humano, porra. Exato. A gente tem dias que a gente não tá bem. E aí, ouvir xingos de gente que a gente já tem um carinho por vocês. E aí, vocês xingam a gente. Eu fico mal. Não, às vezes, eu posto uma história e falo feia. É. A pessoa que segue em tudo feia, ridícula. Não, e o pior é que a galera acha que a gente gosta de... Nossa, eu amo. Mano, eu gosto de gente que me trata bem. Exato. Eu gosto de gente que me coloca pra cima. A gente não vai chegar... Eu não vou chegar pras meninas e falar... Nossa, amiga, horrível, tá feia. Nossa, tá horrorosa, feia. Isso não é amizade pra gente. Desculpa. Desculpa. É porque a gente também mostra uma persona que as pessoas acreditam muito, né? A gente entende esses comportamentos. A gente entende, sim. Mas a gente tá pedindo pra vocês pra... Não é bom. Eu acho que não gosto. Desculpa. Né? Não. Não. É tipo assim, eu acho que tem um limite. Tem um limite, sim. Se você tá falando na brincadeira e tal e deixando claro que é na brincadeira. Às vezes a gente entende, realmente. Às vezes a gente vê que é brincadeira. Mas às vezes... Às vezes faz sentido. Mas é bom escutar um eu te amo. Exato. Às vezes é bom se sentir amada, né? É bom, amiga. A gente tem conflito de ser amada, apesar de toda... É porque a gente já tem os famosos hateres, né? A gente tem os famosos hateres. Vocês hateres. Vocês acham que a gente não vê os hate? No Twitter a gente vê, né, meninas? É, eu vejo. Gente, a gente percebe que você tá irritado. Quando tu chamando a gente de sem graça, tem 10 mil likes. Exato. E assim, se vocês pensam que atingem... E vocês acham que isso é engraçado? Ninguém ri de vocês, vocês nem têm amigos, porra! O... 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 Porra, bicha! Primeiramente, você tá no Twitter. Ai, gente, agora eu vou falar... Teve um... Eu não vou nem... Eu não vou dar moral, não. Não, né? Mas é... Eu falo mesmo. E não é pra cortar, não, Heber. É pra deixar. Você sobra mesmo, Heber, de coisa. Mas é... Ai, que ódio. Mas é isso, né, menina? Eu acho... O que a gente ia falar que eu despeço a vocês? Os hateres. Os hateres. Olha, eu... Não, teve uma... Não, deixa eu falar agora. Teve um que eu vi, que a menina falou assim... Tomara que ela seja muito infeliz, que ela sofra muito, que ela seja filha da puta do caralho, pra... Pra ela ver que ela tava errada. Gente... Mas toma no cu. Você nem me conhece. Ô, meu amor, o que você quer que eu sofra? Tá ridícula. E não, amiga, aí outra. Amiga, aí outra. O que ela falou? Que tomara que você sofra, seja infeliz. É, exatamente. Não vai que se... Pra eu ver que eu tô errada. E olha só, ela sendo certa, feita... E não... Emponderada. Emponderada. E você é o quê, amor? Você está o quê? Você está projetando nela as coisas que você é. A gente falou, não vamos dar bola pra quem tem a gente aqui. Ô, mas, ó... Mas pra alguém te desejar tanto mal, gente, essa pessoa tem que estar com muita espécie. Não. Desculpa, eu não desejo. Desculpa. Eu posso até ter ranço de alguém da internet, mas eu não fico desejando mal dessa pessoa. Eu quero que ela se foda. Eu quero que ela... Traumazinho. Eu acho que quanto mais a pessoa... É. Não, é importante. Não, mas então, girls. Uau! Afeta muito vocês? Eu confesso que eu tenho a minha vida bem resolvida e maior parte do tempo eu sou feliz e não me afeta. Mas quando eu estou no dia ruim, às vezes afeta um comentáriozinho. Entendi. E vocês, girls? Qual que afeta pra eu fazer? Pra mim, pra mim afeta... Olha, eu me sinto bem forte em relação a isso, assim. Em relação a hate e tal, porque eu trabalho isso há muito tempo. O nome do vídeo vai ser Respondendo Haters com R. Respondendo Haters. Tá ligando assim, ó. Com R. Haters do programa. Vai ser esse. E vocês querem fazer mesmo? Ou não? Podia ser o nome Haters do programa. É, Haters do programa. Eu acho que eu tenho uma visão muito certa de que a vida é minha e eu faço o que eu quiser. E eu... Uhul! Girls! E eu vivo da forma que eu quiser. Caraca. Independente da galera falar que... Ai, porque ela é isso, porque ela é aquilo. E você que não sou nada. Não sei nada das contas. No final das contas, não vai mudar nada. Se eu quiser chupar uma piroca, eu vou chupar. Se eu quiser chupar uma bocetinha, eu vou chupar. E o cu? E o cozinho também. Uhul! Ai, que caos. Eu fico meio triste, porque eu não quero que as pessoas pensem desse jeito, mas também se pensam. O que eu posso fazer? Sim. Porque não há nada que você fale que vai mudar o pensamento. Exato. Essa pessoa, amiga, é só uma invejosa. Hein? Mãe, tipo... E só falam de quem tá no topo. Mãe... E as coisas que estão acontecendo ao redor delas e as coisas que estão acontecendo ao redor delas, a mentalidade na gente, sendo que cada um é cada um, gente. Eu tenho uma maneira diferente de viver, a Sofia tem uma maneira diferente de viver, a Duda tem uma maneira diferente de viver, porque a gente tem história diferente. Você tem uma maneira diferente. E o povo... E o povo quer gozar. Exato! Porra de reflexão, a gente quer gozar. No dia que eu fui meio que cancelada um pouco no Twitter... Meio não, amiga. Você foi num... Três topos. Brincadeira, amiga. Aí eu fui lá falar no meu... Na minha comunidade do Instagram. Falar, gente... De me defender. Gente, eu não fui cancelada no Twitter, mas eu sou apenas uma pessoa que quero gozar. Você falou isso mesmo? Eu falei assim, gente, eu só tenho fogo no cu, eu só quero viver minha vida e tal, não sei o quê. Porque aí... Sim. E você é adulto, eu não vejo problema nisso. Você tá um sucesso antes. Gente, eu tenho 24 anos, entendeu? Eu dou pra quem eu quiser, eu beijo pra quem eu quiser, eu fico com quem eu quiser. E se a pessoa quiser também, obviamente. Desculpa, gente, vocês às vezes levam uma vida muito a sério. Vamos gozar. Vamos gozar. Por favor. Vamos gozar. As pessoas acham muito... É sério. As pessoas acham um beijo muito sério. Gente, é tudo muito profundo. Nada é tão profundo assim. Nada é tão profundo. Nada. A gente é fútil. É óbvio que tem muito fútil. Um brinde. Futilidade. 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 Agora um brinde pra futilidade. Eu amo. O nome da minha filha vai ser esse. A gente não quer reflexão, não. Exato. A gente quer... Então, os seitos que eu vejo da gente é mais assim... Ai, sem graça. Parem de inventar pessoas. Ou parem de fazer vídeos desse estilo. E aí... Ela não tá conseguindo completar. Nem sabendo o que falar. Ela não tá conseguindo completar. A reflexão. Não, mas é que eu não me ofendi, gente. Porque na minha... Também não. Na minha opinião... Porque quem tuita isso é fulaninho com um arroba... Não, o pior é que a gente é muito engraçado. Eu também acho. É tipo... Gente, por favor. Eu acho o áudio do amor. Eu acho o áudio. Eu acho o seisinho, gente. Eu vou fazer o quê? Gente, vamos lá, né? Vocês acham que eu rio com outras pessoas? Gente, eu assisto o programa na hora de aprovar. Eu já gravei o programa. Eu assisto rindo. E quando eu saio, a gente assiste de novo, comentando com o pessoal. Eu assisto no mínimo quatro vezes cada programa. Como que eu não vou achar que legal? A gente meio que se ama, gente. Vocês vão ter que aceitar se vocês se odeiam. O lance é que a gente é feliz, gente. A gente se ama. A gente tá feliz fazendo o que a gente vai precisar de fazer. E a gente tá trabalhando com pessoas que a gente ama. E tá rindo com pessoas que a gente ama. E tá bebendo com pessoas que a gente ama. Enquanto vocês estão em casa. Desculpa. Tá humilhando, amiga? Você tá humilhando? Desculpa. Não, nada contra quem tá em casa, né? Porque é muito fácil você ficar com as famosas, gente. Mas eles fazem parte. Sim, sim, sim. Claro. Quem tá assistindo, quem gosta, faz parte da gente. Não, quem gosta, nós ama. É tipo, a gente é um quarteto aqui, tá ligado? A gente só falou dos haters, mas a gente não falou dos famosos fãs. Vamos falar dos fãs? Vamos falar dos fãs. Fãs, 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 fãs. Porque a gente tem muito mais fãs do que haters. É essa. Fãs, 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 fãs. Não. E é assim. E outra, fala. E assim. Gente, a gente... Não, eu cheguei lá. É, bicha, Yasmin. É, é, Yasmin. Mas, gente, a gente ama muito vocês. A gente sempre... Eu sempre vejo vocês defendendo a gente. É porque a gente só tem mania de falar... Eu acho o áudio. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de vocês fãs. A gente chama vocês. Um beijo, todo mundo. Um beijo, acerva o programa que tirou a Duda da capa. Isso não foi legal, inclusive, tá? Pode colocar de novo, porque eu fiquei chateada com isso. Já colocou, já colocou. A gente foi comentar dessa treta, né? Sim. Comenta. Trente do ano. Trente do ano. Olha lá, a gente vai ganhar. A gente vai ganhar de treta do ano. O que aconteceu, gente? A gente tem um grupo de fãs, né? Que a gente tá lá, né? A gente tá lá, conversa e tal. E aí, eu tava super de boa. E fui lá conversar, né? E falar um negócio. O acerva o programa toda hora. Ai, não caso. Eu beijou o mato, matava a Eduarda. Ah, não sei o quê. Não sei o quê. Matava a Eduarda. Ah, não sei o quê. Eduardo Pê. Não sei o quê. Ah, eu falei. E você? E você? Então, apague as publicações. Com o sotaque não ter cheio. E você, gente? Oh, maninha. Deixa a gente tá no fim, né? Nossa. Nossa. Ai, eu falei pra ela. Falei assim. Então, apague todas as publicações com o meu nome. Aí, ela apagou. Ah, não. Não. Ela apagou mesmo? Ela apagou. Tô brincando. Nossa, ela aumentou na história. O Lucas. Ridículo. Nossa, tu tá dando muito o Lucas em todo o programa. Nossa, o Lucas. Vai ter que fazer o edit bem babadeiro. Fazer o edit bem babadeiro da Duda. Aí, ele fez uma montagem onde eu não estava na capa do acervo e nem na foto de perfil. E o acervo foi lá e botou. E me deu um follow. O que é isso, gente? Nossa, eu morri. Perfeito. 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 Não, gente. Gente, não faz essa de ter sentimentos. Eu acho que é triste. Para. Eu fiquei revoltada. Eles fizeram igual os fãs do Little Mix faz com a Jess Nelson. Apagando ela do clipe, das fotos. Bichinha. Não tira a Duda. Não tira. Ô, véi. Que mal. Ai. Eu mandei mensagem. Oi, amiga. Tá beba? Ai, eu falei com ela. Tô melhosa. Com a Paula. Latejando. Paula latejando. Eu ia falar isso agora. The same. E ai, eu falei que eu me ofendi. Ai, ela falou que também se ofendeu, porque eu ofendi ela de volta. E a gente se resolveu. Mano, só a Duda pra arrumar treta no fandom. Mano, ela arrumou treta no fandom, caralho. Porque a galera ama. Eles não vão, mas sub-tag. Não, gente, quem me tratar mal, desculpa, Paula. I love you, but... Amiga, mas eu estou com você, né? Gente, poxa, por favor. Não, mas eu não respondo, rafters. A gente ama. No Twitter eu nem entro. Eu só entro pra aquele grupo lá pra falar besteira. Eu também. Mas a gente queria deixar claro aqui que a gente ama um... A gente ama amor e carinho, apesar de a gente ser escroto assim. A gente ama receber um eu te amo, eu te apoio. A gente não precisa disso. É sub-tag, a gente ama de verdade, assim. A gente fica bem, bem... A gente comenta entre a gente. A gente tem um grupo no WhatsApp, a gente sempre manda. A gente fala, caralho, olha isso aqui, olha isso aqui. Gente, olha o pessoal. A gente manda você, a gente sabe de todos vocês. E divulguem a Demi Lovato. Divulga não. Divulga Demi, que ele tá no top 1. Eu troquei o grupo assim, Lovato, que isso para sempre. Eu falei... Foi. Você mudou o nome? Foi. Eu falei pra todo mundo falar bem da Demi, pra ela subir. E não subiu, né? Não subiu. Tem que estar vendo isso aí. Mas o que mais de haters? Ah, já teve gente que postou do nosso fandom, né? Porque a gente é muito famoso. A gente é pop-stars. Continua, gente. E postou de bom vídeo. E aí tinha muitos quotes. 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 Xingando a gente com muito like. Jura? Por que você viu isso? Não acredito. E aí eu falei, apaga. Bem, sim. Ah, você mandou. Ah, do dentro, Ivã, que manda apagar. Ela fala, apaga. Apaga esse post. Desculpa. Eu deixo a pessoa do Twitter que não pode ver uma coisa falando bem. A pessoa fala, nossa, não gosto. Vai tomar teu cu? Puta. Com certeza, você deve ficar em casa fazendo porra, né? Eu coçando o cu sem emprego, desempregado, infeliz. E poderia estar batendo uma ciririca. É, gostosa. A gente não quer reflexão. A gente quer gozar. A gente passou um ponto nesse programa. E eu vou ser sério, né? É, eu pedo pra apagar. Porque assim, gente, se você é fan, postou algo e o hate tá com uma lá. Nossa, apaga, amor. Apaga, amor, amor de Deus. E a pessoa que pede pra apagar. Eu pedo. Eu pedo porque a pessoa que fez o hate perde o hit. Perde o hit, amor. Você tá querendo hype? Você não vai conseguir. Se vocês fossem presidente do Brasil, já que eu tô falando de eleições aqui, meninas. Pô, quer gozar? O que que você, que lei vocês criariam? Bolsa Família. Já existe, né? Não existe não, eu ia ser a primeira a criar. Eu pensei nisso sozinho. Aham. O Lula te copiou? Copiou. Nossa, velho. Mano. Não, mas o que que eu criaria de fato? Não, é, pode ser fútil. Fútil mesmo? É. Eu criaria o Bolsa Ingresso de Show. Sério. De tipo, gente. Dá desconto, pelo menos. Dá desconto. Meia entrada pra galera que não consegue ir. Meia entrada pra todo mundo. Se você não for estudante, mas precisa de meia entrada, meia trabalhador. Meia trabalhador. Se você é CLT, você consegue pagar meia. Já existe meia estudante. Não, mas meia. Meia estudante e meia CLT. Meia, tipo, meia fã. Muito fã. Muito fã, já foi há cinco anos. Se tiver FC no Twitter, pode. Nossa. Pronto. Vou criar FC pra DM. Você não já teve? 10 mil. Eu já tive 10 mil, mas acho que eu vou reativar. É, você vai criar mais um pra fazer 11 mil, né? Vocês me seguiriam, gente? Eu vou criar, vou postar aqui pra vocês. Alguém aqui acha que eu tô sendo falsa, gente? Então quem que ela consente, é isso? Não, 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 não. Nossa, você se saturou hoje, né? Eu criaria, pelo menos duas vezes no mês, você tem desconto pra comprar bebida alcoólica. Necessário. Às vezes de graça, amiga. Um vinho por pessoa. Pelo menos uma entradinha. Entendeu? É. Fez 18 anos, ganhou um vinho, pelo menos. Um Skull Beats. Anitta, você tá ligada, né? Também acho. Eu concordo. Duas vezes por mês, duas Skull Beats pra cada cidadão. Nossa, sabe o que eu criaria? Uma realidade alternativa cheia de dois sofrimentos. Criar um mundo cheio de dois sofrimentos. A gente não sabe o resto. Não sei o resto. Eu criaria... Primeiro, todo mundo ia ter um salário mínimo de 10 mil reais. 10 mil? 10 mil reais. Como é que você ia fazer isso? Gente, eu ia fazer, eu ia inventar. Você é comunista. Eu ia inventar. Eu entraria nessa contigo, amiga, porque eu criaria uma impressora pra imprimir dinheiro e acabar com toda a inflação do mundo. Amigo, você fala sempre as melhores coisas. Vocês se arrasam. Eu sei que eu me arraso. E nesse Brasil, essa é a vista. Alright, guys. Carrega que eu consigo jogar essa batalha mais com a linda. Não sei a f... Ai, que facho! Que legal. Eu sempre quis fazer isso. Ô, amiga linda. Ó, uma pessoa que ninguém faria, mas eu faria. Vocês da internet dizem muito isso, tá? A galera da internet tem muito isso. Quer pegar uns... Sabe que é famoso? Porra, eu fico meio... Eu fico meio tipo, galera, mulheres, vamos... Tanta gente que vocês querem pegar, que não lava nem o pinto. É, girl! You know that! Gente, eu tô muito bimbo. Gente, ó, se você pudesse ter um encontro com qualquer cerebridade, qual seria? Cerebridade! Nossa! É, é. Debovado. Marco Pigoce. Você não falou assim, Lord Swift? Meio que eu sou dele. Nossa, ela vai se matar na casa dela. Qual é o seu maior crush de todos os tempos? De todos os tempos. Marco Pigoce. De todos os tempos, tempos. Quem é Marco Pigoce, bicha? Meu namorado. Eu acho que o meu maior crush de todos os tempos é o Ian Somerhalder. Amiga, supera essa fase vampira. Amiga, eu sou vampira. Eu sou vampira? Duvido, prova. Ó. Em mim, eu faço isso nunca mais. Na sua vida. Nossa, isso é bom. Pra mim, eu não sei se eu queria ser ou ter. Ou a Madison Beer, ou a Maggie Lindman. Gente, eu não tenho mais assunto. Eu não tenho mais carisma, né? Eu tô bebo. Eu não sabia nem que tava gravando. Já deu, né, meninas? Nossa, eu queria fuder hoje. Deixa eu te fazer uma competição de Whey agora. Whey? 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 They don't love you like I love you. Whey? Ai, fudeu muito. Como é que a gente vai acordar, Whey? Vamos finalizar, amiga? Só nós dois. Amiga, linda. Whey? Tchau. Nossa, deu um grito muito afeminado agora. Tchau, meus amores. Tchau, gente. Boa noite. E um, dois, três. E fala daí, Sofia. Você é quem? Eu sou Sophie Santino. Eu sou o Cyclopin. Eu sou o Eduardo. Quero espirrar. E esse é o... Programa. Programa. Caralho, eu tô bebida pra porra. Eu tô muito bebida. Eu tô bebida pra porra.